Fala Batera, meu nome é Armano Viana e atendendo a diversos pedidos, hoje eu vou fazer aqui um vídeo react de um dos bateras que eu mais gosto, inclusive nos primeiros 10 anos que eu comecei a tocar bateria na igreja e tudo mais esse foi o baterista que mais me influenciou, que se trata nada mais nada menos do que o André Matos do Trazendo a Arca, na época era Toque no Altar e ele tá com um canal no YouTube bem bacana e eu vou fazer um react aqui de um desses vídeos que ele tem postado lá no canal dele, é bem bacana também é muito importante que você deixe aqui nos comentários qual o próximo batera que você quer que eu faça um react aqui no canal o batera mais pedido aí, então deixa aqui embaixo alguns nomes aí, pode ser bateras youtuber também, não tem problema mas seria legal mais um batera tocando uma música, né, pra gente analisar um pouco ali do que ele tá fazendo, né não que eu seja um crítico, né, um grande analisador, não é isso, é pra tirar as minhas conclusões sobre aquele batera ali sobre o que ele tá fazendo, naquela proposta ali, então vamos pro react vou estar ouvindo aqui no meu fone, mas vocês vão estar acompanhando aí pelos monitores aqui, pelas caixinhas, tá vamos lá 3, 2, 1 foi já começa a pauleira tematas essa é uma das músicas mais tocadas, né Toque no Altar esse high-head é muito maneiro está aqui Essa condução no hi-ré Com rádio é muito legal Eu vou te celebrar Pra nos encontrar Não há nada Que me descanso Que tua bênção Pra te cantar Pra te dançar em mim Teu espírito se morre Eu me oitarei Eu me oitarei Diante do Senhor Oh meu Deus Não posso me encontrar Vai estar em mim Eu vou te celebrar Te alegarei Deante de ti Porque aES temos Aさん Te alegarei Deante de ti Porque aES temos Aair Eu te alegarei Deante de ti Porque aES tem essa Te alegarei Deante de ti Porque ti amo Senhor Essas viradas são muito características dele, cara. Eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe. Eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe. Eu acho muito bacana do André Matos. É a característica que é só dele de tocar, cara. Porque, ó, as viradas dele, você não vê Batera fazendo viradas parecidas com isso. A não ser um cara que é muito inspirado por ele, né? Então acaba copiando algumas viradas. Mas a forma de tocar do André Matos é única, cara. Você vê nos CDs, tanto do Toque no Altar quanto do Trazer na Arca, que a Batera se destaca demais nas ministrações, nos tambores, nessas conduções que ele faz no ride, acompanhado da cúpula. É muito bacana, muito interessante e é uma característica muito do André Matos, essa forma de tocar, né? Esse pedal duplo que você não imagina que a música vai ter pedal duplo e de repente tem um pedal duplo ali na música, quase que não sai. E é muito bacana, muito característica mesmo dele. E tem alguns pontos aqui que eu quero destacar desse setup, né? Que ele tá utilizando aqui. A forma de arrumar os pratos. Essa forma com o pedestal, a ponta onde coloca o prato virada ao contrário, né? Isso aí é muito característico do Virgio Donati, né? Antigamente, na década de 80, até na década de 90, quem utilizava muito esses pratos dessa forma. Eu já utilizei um Drunkover aqui uma vez, né? Era o Virgio Donati e também o Thomas Lang utilizou muito isso em um dos seus DVDs, né? Que eu me lembro, assim, são esses dois bateras. E é bacana essa referência, né? Do André Matos ali colocando ali os dois crashes, né? Com o pedestal ao contrário. Eu acho demais. Eu utilizei muito isso na minha igreja quando eu era mais novo, né? Quando a gente teve a oportunidade na igreja de colocar alguns pratos novos lá. E eu enchi de prato e virava, o outro batera ficava doido comigo. Esse cara é maluco e tal, porque eu gostava de botar a bateria gigante, igual o André Matos colocava. 8, 10, 12, 14, 16, quando dava, né? E, inclusive, eu tenho uma caixa de 10 afinações por causa do André Matos. Futuramente estarei colocando ela aqui novamente. Não é a acrílica que vocês estão acostumados a ver. Mas é uma RMV um pouco mais funda, mas é de 10 polegadas. Amarelinha que eu comprei na época. Já tem mais de, sei lá, 15 anos comigo essa caixa. Influência do André Matos, né? Aquelas músicas que ele conduzia ali na segunda caixa. Cara, André Matos passou o tempo. Continua sendo um batera super virtuoso, né? Com as suas viradas únicas, que eu gosto demais. Inclusive, eu cheguei no estúdio uma vez pra gravar com essas viradas. E a proposta não era essa pegada do Toc no Altar na época. E era uma pegada mais pop rock. Tava começando o pop rock, o worship aqui no Brasil. E a gente foi gravar o nosso CD nessa linha, nessa pegada. E eu cheguei lá pra gravar totalmente na pegada do André Matos. Com essas viradas dele e tal. Viradas mais longas. E chegou lá e foi só bronca do produtor. Porque não era o que a música pedia, né? Mas no meu caso, eu cheguei lá pra gravar. Infelizmente, não façam isso, inclusive, tá? Eu cheguei lá pra gravar não conhecendo as músicas direito. Meio que me pegaram assim de sopetão. O outro batera eu não consegui gravar no clique. Então, eu tive que suprir, né? Tive que aprender as músicas naquela semana. E foi mó doideira. Mas eu cheguei lá com as viradas do André Matos. Com essas viradas... Dele. E o produtor chamou minha atenção pra caramba. É só uma ressalva aqui. Mas, cara, gosto demais do André Matos. Recomendo demais. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Vale demais. Vale muito a pena você se inscrever. Ele tem postado alguns drum cams. Bem bacana. Tanto dos shows, quanto... Dele gravando nesse estúdio, que eu não sei onde fica. Não sei se é na casa dele. Se é o estúdio da banda. Não sei. Mas, ele tem postado bastante vídeos, tá? O canal dele aí tá bem bacana. Tá bem movimentado. Então, esse foi o react aqui do batera André Matos. Muito obrigado por você ter assistido. Deixa aquele like extraordinário pra me ajudar. E deixa aqui nos comentários qual batera você quer que eu faça um react aqui. Tá? Vou fazer mais vídeos como esse. Que a galera gosta muito desse tipo de vídeo, né? Então, estarei fazendo mais vídeos como esse. Então, deixa aqui nos comentários qual batera você quer que eu faça o próximo react. Tá? E eu estarei fazendo aí, em breve. Muito obrigado por você ter assistido. Um abraço. E até semana que vem.